E aí pessoal, tudo bem? Aqui fala o Daniel Senin e nesse vídeo de hoje vem trazer para vocês aqui mais uma fontezinha da Corsair. Nessa fonte de hoje será a fonte Corsair CX-550M, tá? De modular. Mas no caso essa fonte não é full modular não, ela é semi modular na verdade, tá? A gente pode ver aqui o certificado que ela tem 80 Plus Bronze, né? Tem 5 anos de garantia, né? Acaba sendo bem interessante. Como está fazendo a abertura da mesma, não tem muito o que adicionar, tá? Pode ver o manualzinho aqui, a fontezinha aqui no saquinho, vocês podem estar observando. Vocês podem ver, como eu falei, né? Ela é semi modular. No caso, na verdade, esses cabos nem fazem sentido não existirem, né? Porque os 24 pinos e os 8 pinos vocês vão precisar, no mínimo. Mesmo que for ligar uma APU, você vai precisar dessa conexão. Então, pode ser semi modular, tá de boa, né? E o restante dos cabos vem aqui, né? Que acaba para alimentar a placa de vídeo, cabo de força. Tá lembrando que essa fonte já foi aberta antes, então pode ser que não venha dessa forma exatamente, tá? Ou pode estar faltando algum item, tá? No caso, você pode ver o cabo de força que vem acompanhado desse cabo aqui, esse no padrão novo, entre aspas, né? Que já é bem antigo pelo tempo, já é bem antigo, né? Vamos dizer assim. Mas, é isso. No caso, a gente tem essas conexões aqui, tá? No caso, ela vem com, como falei, 24 pinos, EPS de 8 pinos. Dois conectores PCIe, sendo que um é de 6 mais 2, totalizando 8 pinos, e o outro é apenas de 6 pinos. Vem 6 conexões SATA, 3 conexões Molex, vamos chamar assim, E uma conexão para floppy, que é quase sem utilidade nenhuma, tá? No caso, a gente vai estar fazendo aqui, né, os testes com essa fonte aqui, com a combinação de um Ryzen 5 5600, 16 GB de RAM, perante 3600 MHz, e teremos a placa de vídeo RTX 3060 Ti, para a gente estar fazendo o teste e verificar como fica as tensões dessa mesma fonte. Beleza? Então, vou dar aquele cortezinho e já volto com vocês. Bom, gente, voltamos aqui com o PC montado. A gente pode estar vendo aqui, ó, que temos aqui a CX-550M, como a gente já fez com a introdução lá, tá? Recapitulando a placa de vídeo RTX 3060 Ti, o processador é o Ryzen 5 5600 normal, tá? Vocês podem estar observando aqui também, tá? O que que acontece? Estou rodando aqui o FullMark, estou rodando o teste do Aida64 também, ambos estão rodando há pouco mais de 20 minutos, aqui estou rodando 23 minutos o FullMark, e 24 minutos o Aida64, o estresse de FPU. Como vocês podem estar observando, a gente está pegando as tensões aqui, ó, vamos dar uma observada desse aqui, né, ó, as tensões aqui na linha de 12V estão mantendo 12.076, uma excelente tensão bem tranquila. A linha de 5V também mantendo 5.020, também bem tranquilo. E aí nos 3.3V, né, não, seria esse daqui, não, peraí... Pode ser esse daqui, que for me alterar, quer dizer, já é essa daqui, tá? É, isso mesmo. E está ficando em 3.296, muito próximo a 3.3. Então, realmente, a fonte está conseguindo entregar um resultado bem interessante. A gente pode ver que nosso processador, ele está consumindo aproximadamente 80W, se a gente voltar ali, ó, cadê? E a placa de vídeo, se a gente observar também, ela está consumindo total, né, vamos procurar aqui, olhar pelo GPLZ, deixa eu ver se dá para ver por aqui, ó, se tem essa informação aqui do consumo dela. Cadê aqui? Só mostrou a temperatura mesmo, não estou achando, tá? De certa forma, aqui, dá para ver que a gente está usando 200W, então, basicamente, está consumindo 300W, 350W com a máquina toda, com a watercooler, com tudo, conseguindo segurar bem tranquilo. Acima da metade dela, ela consegue entregar uma eficiência bem boa. A linha 12V se mantendo bem estável, bem tranquila, né, isso aí é muito importante, né, porque muitas fontes ficam batendo lá 11.5, 11.7, 11.8, 11.9, e ela consegue manter 12V cravada. Uma coisa muito legal, que poucas fontes conseguem entregar isso, só fontes realmente de qualidade. E o que a fonte da Corsair, é a CX-550M, consegue entregar com muita facilidade. É uma fonte que eu recomendo, infelizmente, o valor de mercado acaba sendo um pouco mais caro do que as demais, mas, ainda assim, é uma fonte que se tiver oportunidade de investir em modelos como 650M, em modelos como... 750M, que dependem da potência, dependem da máquina e tal, mas, para essa máquina aqui, uma fonte de CX-550 está super tranquilo, super recomendado, que vai conseguir trabalhar com folga, com tranquilidade, até focando em uma futura igreja processador, ou algo assim. Beleza, gente? Então é isso aí, pessoal. Se aí foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, se curtiu, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos, até a próxima, e fui. Tchau, 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 tchau.